Música Hoje posso recomendar tranquilamente a Saline. Sua pele pode ser o seu atrativo mais lindo, mas apenas se você cuidar dela adequadamente. Grandes avanços na tecnologia e fornecimento de matérias-primas tornaram possível pela primeira vez uma linha de produtos para a pele totalmente naturais e eficazes ao mesmo tempo. A Doterra orgulhosamente apresenta o sistema Verage Skin Care. Verage é uma solução natural de cuidados com a pele, feita exclusivamente com os benefícios de extratos naturais infundidos com o poder dos óleos essenciais com certificado de pureza testada e garantida. Este incrível sistema consiste da solução de limpeza Verage, do tônico Verage, do sérum hidratante Verage Salubelle e do hidratante Verage. A solução de limpeza Verage é o melhor jeito de começar sua rotina de cuidados com a pele. Ela remove naturalmente a poeira, maquiagem e impurezas, penetrando profundamente nos poros para limpar e purificar. Este efeito de limpeza é amplificado por óleos essenciais de laranja selvagem, melaleuca e manjericão. A solução de limpeza Verage também hidrata enquanto reduz a perda transepidérmica de água, proporcionando também nutrientes e antioxidantes neutros para sua pele. Uma parte importante de qualquer regime de cuidados cutâneos é o bom tonificante. Com óleos essenciais como cipreste, coentro e ylang-ylang, o tônico Verage deixa sua pele firme, macia e tonificada, reduzindo a aparência de poros. O sistema de spray refrescante facilita o uso a qualquer hora durante o dia. O Salubel é um dos mixes de óleos essenciais mais populares da Doterra. Combinando o Salubel com o revolucionário complexo L22, o sérum hidratante Verage Salubel torna-se um produto verdadeiramente notável. L22 é uma combinação de ésteres de jojoba, macadâmia e azeite de oliva, que emulam os lipídios da superfície da pele em seu melhor estado, o que ocorre geralmente em torno dos 22 anos. A fusão do Salubel com o L22 proporciona uma aparência jovial e reluzente. O componente final do sistema Verage Skincare é o hidratante Verage. Usando óleos essenciais de jasmin, gerânio e espinheiro marítimo, o hidratante nutre a sua pele, promovendo um equilíbrio ideal de umidificação e ajudando a manter sua pele hidratada o dia todo. Cuide da sua pele com o mix perfeito de avanços científicos e substâncias naturais encontrado apenas no sistema Verage Skincare.